É o nordeste não, chefe coringa, ou não vai não, calma, fé É o menor da ZN, tu gosta né bi? Vai falar no beat Em abril e lima tem o tesouro escondido A mãe e o pai protegendo dos envolvidos Cabelo na bunda e o olho puxado Porra meu copa, você acha que tô meio apegado Porra meu copa, você acha que tô meio apegado Acho que tô apaixonado, cara Pega o escondido, a cor do batom Cabelo na bunda, a bolsa Luiz Vitão Eles que lutam e que ela tá solta Na casa amiga, ela fica doca Ela se calma, ela se calma No ar de mente, ela joga a poupa Ela joga a poupa Ela joga a poupa Ela joga a poupa Ela se calma, ela se calma Estúdio nordestino Favela no beat, cara DJ Winner Em abril em Lima tem o tesouro escondido A mãe e o pai protegendo dos envolvidos Cabelo na bunda e o olho puxado Porra, meu copa, se acha que tô meio apegado Porra, meu copa, se acha que tô meio apegado Acho que tô apaixonado, caralho Pega escolhido, a cor do batom Cabelo na bunda, bolsa Luiz Vitão Eles que lutam, ela tá solta Luta com as amigas, ela fica doca Ela se calma, ela se calma Quase imedi, ela joga popa Ela se calma, ela se calma Quase imedi, ela joga popa Ela joga popa Ela joga popa Ela joga popa Ela se calma Estúdio nordestino Favela no beat, cara Inscrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL